Olá, olá meus amigos do YouTube! Eu estou aqui para o último vídeo do Beleza Sobre Hobbies do Ano e eu queria que fosse um vídeo muito especial porque como vocês sabem, eu passei o ano todo aqui dando várias dicas pra vocês vocês sabem que eu sou uma pessoa muito vaidosa, né? Então eu passei o ano todo compartilhando várias dicas de beleza e uma das dicas que eu mais gostava de falar é sobre o cabelo, né? Então não poderia ser outro vídeo hoje eu elegi os quatro produtos, meus quatro queridinhos dos produtos da Embeleza Então vamos lá ver? Então, como eu falei no início do vídeo hoje eu vou falar pra vocês dos quatro produtos que eu mais usei que eu mais gosto e com certeza eu vou levar pro ano de 2018 comigo, né? Esses produtos eu falei aqui no canal e a gente vai fazer uma retrospectiva com vocês, tá bom? Então vamos lá pro quarto lugar Gente, o quarto lugar é o óleo de coco da família óleo de coco de coco, né gente? Eu fiquei encantada com esse produto e na época eu lembro que eu gravei com a família toda e o óleo ganhou meu coração, né? Vamos ver um pouquinho? Tem uma linha completa que tem na sua composição 100% do óleo vegetal Para fechar a família temos aqui o óleo de coco o óleo multifuncional Gente, eu fiquei impressionada com esse óleo também na sua composição é 100% vegetal Ele pode ser usado como umectação, né? Ele pode potencializar a sua máscara preferida E a terceira opção é do frizz, né? Ele é ótimo para combater os frizz Eu amei Na terceira posição vai ficar esse creme aqui incrível Gente, foi difícil eleger esses quatro, hein? Mas não podia faltar esse creme aqui da nossa querida Evelyn Reg Em parceria com a Embeleze, o Novex é do babado Gente, esse creme aqui realmente é do babado Ele é incrível E eu lembro que quando eu gravei para vocês sobre ele Eu fiz o meu primeiro Arruma-se Comigo E foi muito legal compartilhar para vocês os benefícios que a do babado fez no meu cabelo Vamos lá ver? Meu cabelo não tá do babado? E aí, vocês gostaram, gente? E o brilho? Gente, o brilho tá incrível Tá bem brilhoso o meu cabelo Eu amei Em segundo lugar está uma dupla, gente É, realmente Essa duplinha aqui conquistou meu coração Por isso merece o segundo lugar Gente, essa dupla aqui tem pouco tempo Que eu conheci, né? E me apaixonei Porque vocês sabem que eu gosto de cabelo liso Então eu gravei essa duplinha aqui fazendo um... Do lixo ao luxo, né? É um vídeo que tem muito aqui no YouTube De transformação E eu gravei E confesso para vocês que é um dos vídeos que eu mais gosto Aqui no meu canal, sabe? Eu fico assistindo que eu... Eu me apaixonei Porque eu achei que ficou um vídeo muito bacana E realmente mostrou os benefícios aqui Da nossa duplinha Que é o Magic Lise Liso pleno no chuveiro E tem esse spray Que é o Magic Lise Liso pleno blindagem Gente, só pode falar pra essa dupla Vamos ver um pedacinho do vídeo? Sabe quando você acorda e o cabelo não tá legal? Que é uma máscara de tratamento, né? Um alinhamento capilar Ele promete cabelo sem frizz E super tombados Gente, na embalagem tem a forma de uso, tá? Que é o ritual de uso Olha, gente, o cheirinho é incrível, tá? Não posso esquecer de falar isso pra vocês Então, gente, chegou a hora do segundo passo Que é o nosso Livin com proteção térmica Ah, gente Olha, olha isso foi realmente Do lixo ao luxo Olha esse cabelo, gente Ai, eu tô muito feliz, gente Muito, muito feliz Porque vocês sabem que eu gosto do meu Liso pleno, né? Qual será o campeão do meu top 4 Dos produtos queridinhos da Embeleze? Gente, eu acho que dá pra perceber qual é, né? Vocês já devem saber aí, né? Gente, não poderia ser outro produto a não ser Max Tone, gente Gente, Max Tone tem uma história assim, sabe? Incrível com essa tinta Porque no início do ano eu fiz uma transformação Incrível Incrível mesmo Que mudou não só o meu cabelo Mas questão de personalidade Muita coisa E essa é a proposta da Max Tone, né? É de você se revelar E realmente eu me revelei Depois que eu me transformei com Max Tone E foi algo assim que mudou totalmente Não só a minha vida Mas a fase de profissional minha mudou muito E eu fiquei muito satisfeita Por isso eu tô, ó Adotei até hoje Eu faço retoque com essa tinta Entre 45 dias no máximo É a primeira vez que eu me transformei E não foi essa Foi uma outra tinta, vocês vão ver Outra tonalidade preto E depois eu passei a usar essa aqui E me apaixonei E não largo mais Dá uma olhada na transformação E vê se não merece o primeiro lugar Max Tone Vamos logo com essa transformação? Vamos, vamos E aí, que cor que você acha que eu vou pintar, hein? É a Max Tone Free da Embeleze Gente, eu vou aqui conhecer junto com vocês Essa nova coloração E eu escolhi a cor morena mega admirável Voltei, hein? E olha o resultado desse cabelo, gente Olha como ficou incrível Olha, ficou do jeitinho que eu queria Voltei a ser morena Voltei às minhas origens E eu tô muito satisfeita Aqui com a Max Tone Porque realmente É uma tintura profissional Cobriu totalmente os fios brancos, gente E além de cobrir Aquela tinta que eu tava, né? Que tinha um pouquinho de louro Tinha ruivo Tinha mecha Tinha tudo E aqui com a Max Tone Eu consegui cobrir tudo E além do brilho que deixou, né, gente? Tratou ainda do meu cabelo Porque tem silicone Tem ceramida Tem queratina Então ainda trata do cabelo E foi super fácil de aplicar Vocês viram, né? E aí galera, curtiu a retrospectiva? Gente, esses são alguns dos produtos que eu falei durante o ano aqui pra vocês da Embeleze E realmente eles são meus queridinhos E eu queria muito compartilhar pra vocês agora no final do ano E se você gostou desses produtos e tem vontade de ter, né, mas na sua cidade não tem Não fique preocupado que agora a Embeleze tem a sua loja virtual Eu vou deixar aqui no inbox de informações O link pra você ir lá visitar a loja Além desses produtos, tem vários outros produtos E você recebe na sua casa Incrível isso, né? Então não deixe de visitar a loja online da Embeleze Combinado? Então gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amei rever esses momentos que eu passei aqui com vocês E dei essas dicas incríveis que eu uso pra cuidar dos meus cabelos E então deixa o seu like, tá? Não esquece não Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo Deixa aqui em box de informação que eu respondo vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho